Ok pessoal, então vocês viram essa questão aqui da distância, que ele fica atualizando aqui, muito legal, muito interessante mesmo. Mas tem uma outra coisa que também é legal, que talvez possa interessar para vocês, que é o seguinte. Então, veja que nós temos aqui um outro, que é o Bacon Proximity, certo? Então, esse aqui é de proximidade, veja que aqui nós estamos usando valores, nós estamos mostrando valores, valores normais aqui na tela, 1,26m. Eu poderia dizer assim, se estou a 1,5m, ou se estou mais que 1,5m, ou se estou mais que 2m, você poderia fazer isso. Mas tem também uma outra coisa legal, que é esse cara aqui, proximidade. Então, o que vai fazer? Ele tem algumas opções aqui muito interessantes, que, por exemplo, ele tem 4 possibilidades. Ou seja, estou junto, ou estou próximo, ou estou longe, ou não estou. Então, como é que a gente vai fazer para usar esse On Bacon Proximity? Então, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui mais um aqui. Bom que vai ficar todos os exemplos separados, bem organizados, para vocês não se perderem, certo? Não está aqui, então, proximidade, proximidade, ok? Que é exatamente esse que nós vamos estar trabalhando nesse exemplo aqui, ok? Então, vamos lá. Então, até vou pegar e vou selecionar todos esses caras aqui, certo? Porque a gente já vai botar nesse novo que nós vamos criar, tá? Então, olha só, vou adicionar aqui, um novo aqui. Rapidamente, sem perda de tempo aqui, já vamos salvar esse cara aqui. Que vai ser, então, o proximidade. Proximidade, né? Então, é o seguinte, pessoal, a única coisa que eu não vou ter nesse exemplo aqui vai ser o timer, tá? O resto, veja que já está tudo prontinho, certo? E agora, como é que vai funcionar? Vejam que, em vez de, em vez de nós usarmos este, essa opção aqui, certo? De um este aqui, de um entre e um este, não. A gente vai usar o On Bacon Proximidade. Esse cara aqui, tá certo? Então, olha só que interessante. Eu posso dizer aqui o seguinte, então, se, if, o que que é? O cara que recebe, que é variável, que vai receber aqui essa opção da proximidade, esse proximity aqui, tá certo? A gente está recebendo a beacon proximity. Então, se ele for igual, certo? A quem? Ao beacon proximity. Certo? E aqui ele vai ter as opções, ó. Estou falando aqui, ó. Nós temos aqui o imediato, certo? O próximo. Esse imediato é quando estou até meio metro. Esse near aqui é quando estou entre meio metro e um metro e meio. E esse aqui é quando estou acima de um metro e meio. Tá ok? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos ver aqui. Se for imediato, a gente já pode até dizer o seguinte. Esse memo1 que nós criamos ali, memo1.lines.add. Então, a gente vai, a gente pode colocar o seguinte. Até eu já vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Vou colocar exatamente esse cara aqui, ó. Imediato. Certo? Imediato. Menos de metros. Ok? Beleza. Agora, else. O próximo, então, qual que é? Ctrl C. Porque, às vezes, tu não está preocupado em saber exatamente. A maioria dos aplicativos, no sentido, não. Se o cara está próximo, se o cara chegou perto, né? Se o cara entrou na zona, não precisa saber. Ah, o cara está a um metro e setenta centímetros, né? Não é um geolocalização. Então, enfim. Tá? Então, se ele for o próximo, qual que é? Ponto. Near. Certo? Então, o near aqui. O near é entre 0.5 e 1,5 metros. Tá ok? Beleza? Até o seguinte, até aqui a gente poderia... Até aqui, eu vejo que aqui ele tem o meu iBeacon. Eu poderia também dizer o seguinte... Botar o seguinte, aponto. Distância. Distância. A distância. Eu posso pegar simplesmente esse meu iBeacon aqui, ó. Certo? E pegar a distância e jogar aqui para o string. Posso fazer isso aqui também. Acho que até vai ficar melhor ainda. Certo? Ctrl C. E vou botar esse cara aqui. Ok? Beleza. Ok? Então, já melhorou um pouquinho o nosso código, né? Deixa eu jogar esse aqui um pouquinho para o lado aqui, para vocês poderem enxergar melhor aqui. Senão, depois os alunos vão reclamar, né? Então, é o seguinte. Ok. Else. C. Eu estiver, então, aqui. Então, far. Mais de meio metro. Distância. Vai pegar a distância aqui. Tá certo, pessoal? Muito legal isso aqui, tá? Então, olha só. Vejo que, dessa vez, pela primeira vez, a gente não está usando lá o beacon Enter. Ok? Então, só vamos rapidamente chamar esse nosso proximidade aqui. Certo? Que já renomearemos o nome dele aqui. Fazer o processo normal que a gente sempre faz, né? FRM proximidade. Chamando ele rapidinho aqui. Aliás, temos que vir aqui no projeto principal. Chamamos o meu proximidade aqui. E aqui já vamos executar esse cara para poder testar e mostrar para vocês. Tá ok? Então, FRM proximidade. Proximidade. E show de bola. Já vamos testar ele aqui. Acabou o CTRL D para dar uma alinhadinha. E já rodaremos ele. Tá? Que beleza aí, pessoal. Já vou fazer o cinto. Já vou apagar esse cara aqui. Já vamos apagar esse cara aqui. Ele está aqui. Projeto um beacon aqui. Já vamos apagar esse cara aqui. Ok? Aqui. Beleza. Aqui tinha um outro beacon aqui. Que eu tinha baixado na internet. Você pode estar baixando aqui. Beacons. Porque é filtro, né? Na verdade, eu estou ensinando vocês a criar o aplicativo. Propriamente dito. Mas tem aplicativos prontos aí para beacons, né? Para listar os beacons. Que é coisa que eu ensinei aí para vocês. Ok? Show de bola. Já está abrindo aqui. Vamos lá. Proximidade, né? Então, deixa eu botar o meu beacon aqui. Então, olha só, pessoal. Vamos clicar aqui na proximidade. Certo? Para ele já me mostrar, então, que distância é que eu me encontro. Tá ok? Então, eu estou aqui. Eu botei, eu acabei de botar o beacon aqui meio perto. Não está muito longe. Então, vamos aguardar aqui. Ele deverá mostrar aqui para nós. Olha só que beleza. Então, estou a menos DNA e mais distância. Estou exatamente a 45 centímetros. Está aqui na minha frente aqui. O meu iBeacon. Olha só que interessante isso aqui. Então, a partir do momento que você distanciar, por exemplo, botar mais longe, ele vai ficar atualizando esse cara aqui para vocês. Então, isso aqui, pessoal, é muito legal mesmo. Agora, distanciei aqui. Está 5,52. Botei lá longe. Certo? Mais de 1,5 metro aqui de distância. Pessoal, isso aqui é muito interessante mesmo. Tá ok? Agora, aproximei mais aqui. Ficou a 2,2 metros. Estou aproximando o celular aqui. Tá ok, pessoal? Então, é isso. Mais uma possibilidade aí que se abre para vocês estarem trabalhando aí com distância. Tá ok? Muito interessante. Se tu não quiser, não há necessidade de tu saber exatamente a distância. 1,40 metro, 1 metro. Não, bota aqui. Se eu estou próximo, eu faço uma coisa. Né? Então, é muito legal isso aqui. Tá ok? Show de bola. Um grande abraço. Até mais. Tchau.